Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estão bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 5 séries preferidas, as que eu já assisti e indico para vocês assistirem. Primeiro, a minha série preferida é a Gleam. Essa série é americana, como vocês sabem, eu gosto das personagens Santana e Brittany, são maravilhosas, ótimas atrizes, eu gosto delas duas. Minha segunda série é As Visões da Raven, gosto muito dessa série, assisti desde criança, essa série é muito boa também. A minha terceira série preferida é Três é Demais, essa série é maravilhosa, não é pessoal? Quem gosta dessa série, dessas séries que até agora eu falei o nome, botem aqui nos comentários. Eu também gosto da Hannah Montana, quem não gosta da Hannah Montana? E a minha quinta série vai ser, eu ainda não assisti ela, é a que é Brett Liris, daquelas 5 meninas, que é a Alison, Emily, Hannah, Spencer, Ari. Se faltar algum nome de alguma menina aqui, digam aqui nos comentários, pessoal, que eu me lembre, Emily, Paige, é isso pessoal, minhas séries preferidas são essas. E aí o que vocês acharam das minhas séries preferidas, que eu disse 5, digam nos comentários qual é a série preferida de vocês, tá bom pessoal? Um beijo pra vocês, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e compartilhar pros seus amigos. Tchau pessoal, beijo!